Música 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 Última batalha da primeira fósser Caô começa Faz a post Olha o flash Mata esse cara no track Mata esse cara no track Vem Olha o flash Mata esse cara no track Mata esse cara no track Mata esse cara no track Pode ser bombeco em qualquer batida O que importa é que eu to com o poder da palavra na mente Não destrava, acabo com a vida Chego suave rimando então O primeiro quatro versos sessão Depois de dois em dois é tipo a escalação Do calma dominó seleção Chego suave fazendo na rima Volta por cima, chega um jeito Volta pra todos que pode bater Pode xingar mas tudo no respeito Mas eu vou aqui sempre matando nesse verso Acabando com um tênus Hoje você já descobre que todas as palavras tem os seus venenos Todas as palavras tem o seu veneno Mas calma porque eu vou rimando causando aqui o seu fim As palavras que eu faço são pra atingir o meu espelho Não tem veneno conto são contra mim Mas cara você pensa que você é bom Então agora que eu vou ter que te passar pois Você falou até de seleção mas Uma parada que eu vou ter que te mostrar que seleção pra você Só se fosse fictícia Rima calma porque aqui você tem asma Por isso que fictícia eu vou cortar sua mão aí literalmente Ele vai ter uma mão fantasma Cara você não saca que eu já faço rima que é boa Agora que é exata mas Infelizmente eu vou fazer no verso que é mais potente Acabando com essas fintas de ressaca Desprova parceiro Eu vou te zoando aqui eu não minto Da hora seu jeito de rima O primeiro verso que rima com o décimo quinto Tá ligado lá que meu então Eu mato você mando pro caixão Sendo que hoje não é a sexta mas a rima pra mim é minha paixão O primeiro que rima com o décimo quinto Mas é assim que eu faço improvisada Até porque essa das antigas eu respeito Mas eu não me limito a métrica intercalada Tem várias fitas que você tem que aprender Rima na hora na levada Já que a minha rima é uma beleza Questão de língua porque esse eu estudo um pouquinho da interpolada É melhor fazer um simples É melhor fazer um flow quadrado Se tudo tiver um sentido O seu verso é melhor intercalado Tá ligado? Eu faço aqui Entende o sentido aqui da palavra A cada duas rimas que você faz Nenhuma das duas te salva Mas aí você tem que olhar um pouco pro instrumental Por isso que rimando agora eu vou ter que te falar Calma, eu posso até fazer um flow quadrado É só você colocar o beat MDMA Mas o cara sabe que o Breno Z pode terminar Pois infelizmente seu verso não foi potente Por isso que na batalha eu vou ter que vim te amassar Vai vim te amassar Mas você vai perder No fim você termina de luto Não dá pra eu poder ver o beat O beat eu somente sinto e escuto Tá ligado? Falando agora Mostrando que o Kawa aqui não tá puto Mas antes de tudo aqui é melhor sua família ficar aqui de luto Mas aí eu vou passar uma ideologia pra vocês Que eu vou ter que perceberem sempre Serão rimonado O beat foi da hora Quando eu ensino o rio que o instrumental é melhor MC Claro! Brutão! Brenos cortou e é isso mesmo que eu faço Que o irmão não arregaço Você sabe que a barra tem ele tudo descalço Por isso quando eu aperto a boca você só rima K.O. Que bom! Que bagalha, caro moleque É a última da primeira fase Estamos no primeiro round Kauã atacou Brenos respondeu Chambra papai Chambra Chambra Uh! 1 a 0 Brenos Ok Terminou Começa DJ Liudice Solta nós querida Tá lá Só porque pediu Só porque pediu Primeira vez Ah ah É só um Z de uma pesado da tribo que incendia e ser matado Não tem! Não tem! É só um Z de uma pesado da tribo que incendia e ser matado Não tem! Não tem! Não tem! Aí! 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 Quando você abrir sua boca você só me desaponta O que desaponta da sua caneta quando nela você se vinga O Breno Zima vem nessa escrita MDMA sem o MA Minha resposta na ponta da língua Então já era para você meu camarada Que eu vim te esclarecer várias fitas na improvisada Manter uma linha de raciocínio é difícil Quando o cara que é bosta que vem cedo ele é impossível Tá ligado agora eu tô rimando sóbrio Conhece mais nome de beat do que um freestyle próprio Cê tá ligado mano eu vou chegando agora Mostrando pra você que a rima já te decola Isso mesmo da hora Beat MDMA Batalha forte de rima MCMA Matando você aqui cheguei pra te amassar E depois desses restos do seu corpo não vai sobrar Nome de beat mas suas rimas faltam Pra mim são instrumentais não que os track stars exaltam Por isso cê tem que sacar essas parada Que o Brenos veio fazer a rima boa e mais relevada Te mato depois eu jogo o corpo na caçamba Tipo periclão o que eu exalto é só o samba Eu vou seguindo agora olha só já te mandando Aquela rima louca e cê não tá assimilado Que samba que cê dança vou falar no proceder Pode ser até as música do paracundê Calma deixa eu pensar na improvisada Porque enquanto é improviso cê não para com decorada Não é decorada não e cê nem tá entendendo Eu te falo samba onde o Brenos vai eu vou varrendo Cê tá fazendo a minha crime eu vou causando um selfie Então vai varrendo mas se mando você é escroto Mas hoje tá chovendo vai voltar voando de rodo Eu vou camarada pra você por isso que eu já passo a pinta Agora eu nem vou convencer Cê tá ligado é tipo o Ronaldinho gaúcho Boto voando na vassoura apanarima eu sou bruxo Então já matando você deixa eu falar pro terceirão Chama papai Vai carai é disso que eu to falando O Brasil gosta Chama o Legs Graceira Exatamente Essa batalha aqui daquela forma E vamo pra cima Geral mano Hashtag BDA211 Vamo ver o que que tá acontecendo aqui no Twitter mano Faz tempo que eu não vejo Vamo lá Hashtag BDA211 Ô louco Paulinho Esse bode é o puta pedeira da porra KKKKK Ô louco Ô barça Ô Paulinho LIA muito fofo né Lucas Naju Os beats tão fodas Salve salve Naju Vinicius Souza Cauã deitando no segundo round Que isso Salve Maru Manda salve boda É nóis irmão Te amo cara Tô acompanhando aqui a família toda Obrigadão Maru Deus abençoe moleque Doido Fica com Deus Forte abraço E aí Terceiro round na casa Poucas ideias Quem começa? Queima Começa Prenos Começa Continua 4222 CJ LUTC Faz amor O que five Faz a voz condence Olha o flash Mata esse cara do flash Mata esse sexo Faz a pod Olha o flash Mata esse cara do flash Mata esse cara do track Mata esse cara do track Tudo bem eu vou mostrando que o Brenos tem um verso Eu vou rimando certamente minha rima é verdadeira Porque quando você vem, não sei se você percebeu Que o priminho até tirou a viseira Então vou te explicar uma pinta aqui agora Você acredita, sabe o que eu vou fazendo agora? Você vai ser temente saber por que não é meu mano Que eu tirei a minha viseira O seu olhar mais fundo, o olhar da penitência O que era pra você, meu camarada Sabe, eu vou fazendo assim Rima que é boa, só que infelizmente Lembrei a das suas primeiras, vou casar seu fim Que eu falei até que ele vai ter uma fantasma Só que rimando esse cara é um analfabeto Rimando indiscreto Já que ele veio de caveira vai ser uma mão contágua completa Pode tirar a viseira, parceiro Falo pra você, não vai adiantar Os meus sensei me ensinaram a nunca olhar um olho Antes de te matar Faço minha rima agora, irmão A rima do pai tá outro patamar Depois comemora a vitória Descendo o papai a rolê na barramá Faço assim, tim-tim, por tim-tim Faço minha rima causando seu fim Desculpa assim, eu não sei fazer igual você Opa, aceleradinho Vai da hora, eu respeito Tudo bem, seu talento É o jeito que ele arrumou de falar mais merda em menos tempo Demorou, demorou O sensei dele que ensinou Mas eu vou ter que mandar meu papo Seu sensei é o quem? O senhor Han? Porque rimando, você só tá engolindo sapo Aê, frutão Você não arruma nada Você ganha do Brennus hoje é um milagre Por isso você treinou com o senhor Han Dr. Dream? Porque o Brennus Miyagi Agora eu vou te falar Quem é meu sensei Cada um que me estendeu a mão quando eu precisei Eu tô seguindo, olha agora Já batei, ok? Tipo no Spoo Boy que nessa escola eu te ensinei Mas aí tem vários mano Vários João sem braço Que fala que estende a mão Mas é um João sem abraço Você é um João sem abraço Por isso que rimando é uma coisa da improvisação Eu posso até ser um João sem braço Mas minhas irmãs continuam sendo primeira mão Tem vários João sem braço Sei que tá osso Eu nunca mandei meterem a mão dentro do bolso Você tá ligado? Olha só agora Olha no rosto Achou que tá babá Mas no terceiro só desgoto Mas não fica tão bom Você ir meter a mão no bolso O que realmente fica ruim É você ter mais de 18 E meter a mão no 17 do bolso Aê Já é na ruma Camarada Você já sabe que agora Parece a costumação pivete até porque rimando Minha semana é 18 mais Pra acabar de ser um drone de 17 Agora eu falo pra você Você tá ligado? Nunca vou ser 17 Se todo maluqueiro é 13 Vem de pivete E eu faço isso aqui Eu faço minha rima no fim Mostrando pra você Foi até bonzinho Mas não deu contra mim Ai Meus amigos É disso que eu gosto É disso que eu preciso Pra ser um pouco mais feliz Parabéns aos dois MCs Pregos atacou O Caô respondeu Então mano O pau do gato Caralho Votem galera Votem Votem Aê Vamo que vamo Continuem aí Hashtag PBA211 No Twitter Que a gente tá lendo aí E vamo lá galera Quem levou o terceiro round Foi Caô Mais aí Brenos Porção de palços Moleque aqui Aê Parabéns aí Certo Bora que bora Antes de eu só fumar Na blunt Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo beat agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Digituz, digituz, digituz Faço dinheiro pro hobby Digit